Olá meus amores sejam todos bem-vindos ao artesaninha tudo bem com vocês eu me chamo mais fofuras para vocês que são chaveiros tá em forma de bichinho e nessa aula eu quero mostrar para vocês que com apenas uma receita a gente pode criar vários bichinhos com essa que eu fiz quatro mas você pode fazer muito mais basta usar a criatividade de cada um de vocês tá aqui eu vou ensinar o passo a passo e técnicas para fazer esses bichinhos espero que vocês gostem da nossa aula tá antes de começar já deixa aqui o teu like para ajudar no crescimento do canal que isso é muito importante para o artesaninha e vamos interagir gente vamos deixar comentário sugestão se tem alguma dúvida tá se você tem alguma opinião sobre a aula também deixa aqui nos comentários vamos interagir vamos conversar que o artesaninha é feito para gente mesmo aqui para vocês interagir tá bom então espero que vocês gostem e vamos começar a antes que a gente comece deixa eu deixar um recadinho para vocês quer mais receitas segue a gente no instagram artesaninha aqui embaixo na descrição do vídeo vai tá o link do nosso instagram tá bom e agora vamos começar então meninas vamos começar agora a cabeça tá vamos começar pelo anel mágico tá e todas as cabecinhas vai ser do mesmo tamanho tá bom então uma receita só você vai fazer vários bichinhos dentro do anel vou fazer aqui 1 2 3 4 5 e 6 pontos baixos agora vou fechar o anel e depois eu vou dar um nozinho aqui tá eu vou passar o fio para marcar a carreira ou pode ser um marcador se vocês tiverem tá eu gosto mais de trabalhar com o fio e vou aqui no meu primeiro ponto eu vou fazer um ponto baixo a gente eu tô meio estranhando essa linha porque ela tá meio solta sabe então vou lá primeiro ponto eu fiz um ponto baixo e no mesmo ponto vou fazer mais um ponto baixo então vou fazer dois pontos baixos para cada ponto de base na base a gente tem seis e seis pontos então vamos ficar com 12 na segunda carreira vamos trabalhar um aumento para cada ponto são dois pontos no mesmo lugar e pronto conclui a carreira vou passar o fio aqui para trás e no primeiro ponto da carreira da terceira carreira e eu vou fazer um ponto baixo e no segundo um aumento são dois pontos baixos no mesmo espaço novamente um ponto baixo e um aumento no ponto seguinte e vamos trabalhar assim por toda a nossa carreirinha com um ponto baixo e um aumento vou fazer minha carreira e volto para a gente continuar e concluir a terceira carreira ficamos com 18 pontos agora vamos para a quarta carreira a gente vai ficar fazer um dois pontos baixos e um aumento novamente um novamente um dois pontos baixos e um aumento então na nossa quarta carreira vamos trabalhar por toda a volta dois pontos baixos e um aumento e vamos ficar com 24 pontos baixos vou concluir aqui a minha e volto com vocês concluir aqui a minha quarta carreira e vamos iniciar a nossa quinta carreira e a gente vai trabalhar um dois três quatro quatro no caso três pontos baixos e um aumento já ia passando gente novamente um dois três pontos baixos e um aumento então na nossa quinta carreira vamos trabalhar três pontos baixos e um aumento por toda a carreirinha e vamos ficar com 30 pontos baixos então vou concluir aqui a minha e volto com vocês concluir aqui a minha quinta carreira e vamos iniciar a nossa quinta carreira e vamos iniciar a nossa quinta carreira onde a gente vai trabalhar um dois três e quatro pontos baixos e um aumento e na carreira e novamente um e ou dois e e e o e e e um aumento. Vamos fazer isso por toda a nossa carreirinha, quatro pontos baixos e um aumento e na carreira número 6 vamos ficar com 36 pontos baixos. Vou concluir a minha e volto com vocês. Concluí minha sexta carreirinha, agora vamos já iniciar a sétima carreira onde a gente vai trabalhar. Um, dois, três, quatro e cinco pontos baixos e um aumento. Novamente um, dois, três, quatro e cinco pontos baixos e um aumento. Vamos trabalhar assim por toda a nossa carreirinha com cinco pontos baixos e um aumento. Vamos ficar na carreira número 7 com 42 pontos baixos. Então, vou concluir a minha carreirinha e volto com vocês. Concluí aqui, meninas, a sétima carreirinha, tá? Agora vamos trabalhar da carreira de número 8 até a carreira de número 13. São seis carreirinhas que a gente vai fazer com 42 pontos cada carreirinha. Então, vou trabalhar aqui as minhas seis carreiras, tá? Vou trabalhar até a de número 13 e volto pra gente continuar, tá bom? Então, nós vamos começar agora, tá? Concluí aqui nas carreirinhas e vamos começar nas diminuições. E nas diminuições vamos trabalhar. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos e uma diminuição. Vamos fazer assim por toda a carreirinha, tá? Com cinco pontos baixos e uma diminuição e vamos ficar aqui na carreira de número 14 com 36 pontos baixos. Eu vou concluir minha carreira e volto pra gente continuar. Pronto, meninas, concluí a carreira de número 14 e vamos começar a carreira de número 15, tá? E na carreira de número 15 vamos trabalhar. Um, dois pontos baixos e uma diminuição. Agora vamos fazer um, dois, três, quatro pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir esse processo por cinco vezes e quatro pontos baixos e uma diminuição. Eu fiz uma falta aqui, quatro e vamos finalizar a carreira com dois pontos baixos, tá bom? Então, vou fazer a minha aqui e volto pra gente continuar. Então, vamos trabalhar quatro pontos e uma diminuição por quatro vezes, tá? Porque eu já fiz uma, tá? Porque eu já fiz uma, são cinco no total, mas eu já fiz uma, fiz fazer as outras quatro e finalizo a carreira com dois pontos baixos. Então, meninas, concluí aqui, tá? Minha carreirinha. E agora vamos iniciar assim. Essa carreirinha fica com 30 pontos baixos, tá? Eu esqueci de falar pra vocês. Então, deixa eu falar pra vocês uma coisa. Essa daqui, eu fiz ela com o olhinho fechado. E esse aqui que vai ser a girafinha, tá? Eu fiz ela com o olhinho aberto. Eu vou bordar e vou fazer tudo isso com vocês. Eu só tô adiantando aqui algumas receitas e vou mostrar todas as quatro pra vocês. Vai ser uma ursinha, vai ser uma girafa, esse aqui vai ser um cachorrinho e vai ter uma vaquinha, mas eu vou ensinar todas as partes. Mas a cabeça é a mesma coisa, a mesma receita. Aí, aqui a girafinha, eu vou ensinar a orelhinha dela pra vocês, o chifre dela. Vou ensinar também a orelhinha, tudo. Vou ensinar tudo a vocês. Então, com o olhinho aberto ou com o olhinho fechado, é entre as carreiras nove e dez, tá? Com espaço de seis pontos de um olhinho pro outro. É a mesma coisa. O que for mudando, eu vou falando pra vocês, tá? Então, vamos continuar aqui na cabeça. Esse aqui vai ser com o olhinho fechado, tá? Então, eu não vou colocar o olho agora. E vamos trabalhar agora aqui a carreira de número dezesseis. E na carreira de número dezesseis, vamos trabalhar um, dois, três pontos baixos e uma diminuição. Novamente, um, dois, três pontos baixos e uma diminuição. Vamos trabalhar assim por toda a nossa carreirinha, tá? Com três pontos baixos e uma diminuição. E na carreira de número dezesseis, vamos ficar aqui com vinte e quatro pontos baixos. Então, eu vou concluir a minha carreira e volto pra gente continuar. Concluí a carreira de número dezesseis. Vamos iniciar de número dezessete. E vamos trabalhar um, dois pontos e uma diminuição. Novamente, um, dois pontos e uma diminuição. Vamos fazer assim por toda a nossa carreira, tá? Com dois pontos e uma diminuição. E nessa carreira, vamos ficar com dezoito pontos baixos. Então, meninas, antes de vocês continuarem, é bom colocar enchimento, tá? Deixar ele bem cheinho. Aí, vocês continuam fechando, né, a carreira com dois pontos e uma diminuição. Então, eu vou concluir a minha carreira aqui e volto pra gente continuar. Concluí a carreira de número dezessete. Vamos começar de número dezoito. Já coloquei um pouquinho de enchimento, tá? Então, a de número dezoito, vamos trabalhar um ponto baixo. E uma diminuição. Um ponto baixo. Deixa eu apertar mais um pouquinho, que ficou meio folgado. Porque fica pegando a fibra, fica agoniadinha. Um ponto baixo. E uma diminuição. Vamos trabalhar assim por toda a carreirinha, tá? Com um ponto baixo e uma diminuição. E nessa carreira de número dezoito, vamos ficar com doze pontos baixos. Então, eu vou fazer minha carreirinha, eu vou colocar mais enchimento e volto pra gente continuar. Então, meninas, concluí aqui, tá? A carreira de número dezoito. E vamos pra carreira de número dezenove. Onde a gente vai tá trabalhando seis diminuições. Então, vamos fechar essa partezinha. Eita, desculpa aí que eu tirei de foco aqui. Vamos fechar essa cabecinha, tá? Totalmente. Ó. Vamos fazendo aqui seis diminuições. As diminuições, a gente vai pegando a alça na frente do primeiro e do segundo ponto. Passa o fio por ela, ó. E faz um ponto baixo. Já fiz aqui três. E falta três. Eu vou fazer as outras três, porque fica ruim de gravar assim. E volto pra gente continuar. Então, meninas, concluí, tá? Deixa eu até tirar esse marco pra seguir. Agora, eu vou arrematar o fio com um pedacinho pra costurar e fechar lá. Vou puxar aqui, ó. E agora, eu vou pegar a agulha. E na alcinha da frente de cada ponto, temos seis pontos de base, eu vou passar o fio, ó, de trás pra frente. E vou dar uma puxadinha de leve, pra já ir ajudando a fechar. E aqui é o meu último ponto. Cuidado na hora de puxar, tá, meninas? Puxa devagar. Porque se puxar com força mesmo, já aconteceu comigo várias e várias vezes, de vez em quando acontece. É, o fio tora e vai ter que emendar pra botar outro. Então, ó, passei a agulha aqui pelo meio. E agora, eu vou puxar. Vocês puxam até dar um estralo. Ele dá um estralozinho. Você sente na mão, você não escuta. Você sente na mão pra ele fazer isso. Tá vendo? E ficou pronta a cabecinha, tá vendo? Gente, vocês podem criar um corpinho, tá? Porque esse aqui vai ser um chaveiro. Mas vocês podem criar um corpinho. Mais pra frente, eu vou fazer pra vocês, tá? Quando eu fizer o corpinho, eu vou falar, ó, gente, volta naquela aula pra fazer a cabeça. Tá? Então, ó. A gente fez a cabeça. Todas é feita do mesmo jeito. Então, vou fazer agora o focinho. E já mais parte, vou fazendo e vou avisando se tiver alguma alteração pra vocês. Agora, vamos fazer essa touquinha, tá? Que eu vou usar ela no cachorrinho, tá bom? Então, eu vou fazer essa touquinha. Vamos iniciar a touquinha com o anel mágico, tá? E dentro desse anel, vamos trabalhar seis pontos baixos. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Agora, eu vou pegar esse fiozinho aqui, meu nozinho, vou puxar e fechar esse anel. E vou dar um nozinho aqui, pra o anel não abrir mais pra frente. Quem tem marcador, usa o marcador. Quem não tem, usa o guia, né? Passa o fio aqui no meio. E na segunda carreira, vamos trabalhar dois pontos baixos pra cada ponto de base. A nossa base tem seis pontos, então, vamos ficar com doze pontos na segunda carreira. Então, eu vou fazer aqui um, no mesmo espaço, dois, no próximo ponto, um, no mesmo espaço, dois, e vamos trabalhar assim por toda a carreirinha. Concluí a minha segunda carreira, vamos dar início à nossa terceira carreira. Onde a gente vai trabalhar primeiro ponto, um ponto baixo. No ponto seguinte, um aumento, que são dois pontos baixos no mesmo espaço. Próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um aumento. E vamos trabalhar assim por toda a carreirinha, tá? E vamos ficar na carreira de número três, com dezoito pontos baixos. E vamos trabalhar com um ponto e um aumento por toda a carreirinha. São seis repetições. Terminei aqui a minha terceira carreira, tá? Com dezoito pontos baixos. E agora, eu vou fazer duas carreirinhas, tá? São duas carreiras retas, com a mesma quantidade de pontos dessa carreira anterior. No caso, a carreira de número quatro e a carreira de número cinco. Vamos trabalhar dezoito pontos baixos pra cada uma, tá bom? Então, eu vou fazer aqui as minhas duas carreirinhas e volto pra gente continuar. Concluí aqui as duas carreirinhas, tá? Fiz aqui as minhas duas carreiras, trabalhei até a carreira de número cinco. E agora, na carreira de número seis, vamos trabalhar da seguinte forma. Vamos fazer um ponto. E uma diminuição. Alça da frente do primeiro ponto. E alça da frente do segundo ponto. Ponto seguinte, um ponto baixo. E no próximo, uma diminuição. Então, nessa sexta carreira, vamos trabalhar um ponto e uma diminuição por toda a carreirinha. E vamos ficar com um total de doze pontos baixos. Então, eu vou concluir a minha e volto com vocês. Então, meninas, conclui aqui, tá? A minha sexta carreirinha. Vamos já início à sétima carreira. Onde a gente vai trabalhar só diminuições. A carreira anterior ficou com doze pontos. Então, vamos fazer seis diminuições. Tá? Fazer aqui uma segunda diminuição com vocês. Outra coisa. Antes de terminar as seis diminuições, é bom vocês colocarem um pouquinho de enchimento, tá? Nessa parte aqui. Vou concluir a minha e volto com vocês. Então, meninas, conclui aqui, né? Fiz as seis diminuições. Prendi com ponto baixo e arrematei o fio. Esqueci de mostrar pra vocês. Então, vou vir aqui no meu primeiro ponto, tá? Vou puxar aqui, ó, esse fio aqui pra gente já fazer a troca de cor e já começar a subir o gorrinho. Deixa eu tirar aqui que... Puxou o enchimento. Então, vou fazer... Puxar aqui, né? Pra prender. Eu vou fazer aqui uma corrente e subir mais duas. Uma, duas. No mesmo espaço, vou dar uma laçada no fio e no mesmo espaço, vou fazer um ponto alto. Um. No próximo ponto, vou fazer um aumento de ponto alto. Aumento aqui, ó, de ponto alto. São dois pontos altos no mesmo espaço. E vou fazer esse processo de um aumento de ponto alto pra cada ponto de base. Então, na minha base eu tenho seis pontos, vou fazer seis aumentos. E vou ficar aqui com doze pontos altos. Contando com as três correntinhas, tá? Vou concluir a minha e volto pra gente continuar. Concluí aqui, ó, minha carreirinha. Vou contar uma, duas. Na terceira, vou entrar e fazer um ponto baixíssimo. E... Deixa eu tirar esse fio aqui. E vou subir uma, duas, três correntes. No ponto seguinte, eu faço um aumento, tá? Lembrando que as correntinhas valem como ponto, tá? Eu faço um aumento de ponto alto. No próximo ponto, eu faço um ponto alto. E no próximo ponto, um aumento de ponto alto. Então, nessa segunda carreira, né? Vamos começar a contar dessa daqui pra frente. Nessa segunda carreira, a gente vai trabalhar um ponto alto e um aumento. Um ponto alto e um aumento. E vamos ficar com dezoito pontos altos. Vou concluir aqui a minha e volto com vocês. Então, meninas, conclui aqui a minha segunda carreira, tá? Vou contar um, dois, três. No terceiro, fazer um ponto baixíssimo. E já vou subir mais três correntinhas. Dois, três. No ponto seguinte, já faço um ponto alto. Tá? Contando com as correntinhas, temos dois pontos altos. E no próximo ponto, um aumento. Próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no próximo, um aumento. Então, nessa carreira, vamos trabalhar um ponto alto, dois pontos altos. E um aumento por toda a carreirinha, ficando com vinte e quatro pontos. Então, vou fazer aqui a minha e volto com vocês. Concluir aqui a minha terceira carreirinha. Vou contar até a terceira aqui. Vou prender com um ponto baixo. E já vou subir três correntes. Vou aqui no meu primeiro ponto fazer um ponto alto. E mais um ponto alto. Ficamos agora com três pontos altos, contando com as correntinhas. No próximo, um aumento. Novamente, um. Dois. Três pontos altos. E um aumento. Vamos trabalhar assim por toda a carreirinha com três pontos altos e um aumento. Por seis vezes, né? Como a gente vem trabalhando já. E vamos ficar com trinta pontos baixos. Então, vou concluir minha carreira e volto com vocês. Concluí aqui a minha terceira carreirinha, tá? Vou prender aqui com um ponto baixíssimo. E vou arrematar o fio pra fazer uma troca de cor, tá? Nessa terceira carreira, a gente terminou ela com trinta pontos baixos. Deixa eu dar um nozinho aqui pra prender. Então, vou prender aqui, ó, na minha correntinha, esse fio branco. Vou, deixa eu dar uma puxadinha aqui pra apertar. Vou fazer uma correntinha. E no ponto seguinte, um ponto baixo. Usa na alça de trás, tá? Um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E vamos trabalhar aqui até completar trinta pontos baixos. Então, eu vou fazer essa carreirinha com trinta pontos baixos. E a próxima também. Só que, essa aqui, a gente tá trabalhando a alcinha de trás. Na próxima carreira, a gente vai trabalhar usando as duas alcinhas, tá bom? Então, eu vou concluir essa carreira com trinta pontos baixos. E a próxima também, com trinta pontos baixos. E volto pra gente continuar. Então, meninas, concluí minhas duas carreirinhas, tá? Com trinta pontos baixos. Agora, eu vou prender aqui, ó, no próximo ponto com ponto baixíssimo. E já vou arrematar o fio. Um pedacinho bom, tá? Pra costurar. Aí, vocês podem usar esse gorrinho em todos os bichinhos. Ou só em um, dois. Fica a critério de vocês. Vocês têm que usar em imaginação, tá? Ó, se vocês forem usar a toquinha... Deixa eu subir um pouquinho a câmera. Se vocês forem usar a toquinha, dependendo de onde vocês vão usar, é bom vocês fazerem só uma orelhinha, tá? Que nem aqui do cachorrinho. Eu só fiz uma orelhinha pra ele. Eu vou botar a toquinha do outro lado. Agora, dependendo se vocês for colocar assim no meio. Né? A toquinha assim no meio. Aí, vocês aumentam a quantidade de carreiras. E colocam as duas orelhinhas. E fica a critério de vocês, tá bom? Então, já aqui nessa aula, já estamos com dois bichinhos prontos. Que é o cachorrinho e o ursinho. E agora, vamos concluir os outros. Então, meninas, eu vou deixar, tá? Por escrito, a orelhinha da nossa ursinha e a orelhinha do nosso cachorrinho. Que é do mesmo jeito. A diferença é que quando chegar na quinta carreirinha, a gente vai fazer uma carreirinha de diminuição. Pra ficar mais estreitinho aqui a orelhinha, tá bom? Então, eu vou deixar aqui, por escrito, a orelhinha deles dois. Então, meninas, agora vamos fazer o focinho. Tanto da girafa, quanto da ursinha, tá? O focinho que eu fizer pra ursinha, ela vai servir pra ursinha e pro cachorrinho. E o focinho que eu vou mostrar pra vocês da girafa, vai servir tanto pra ela, quanto pra a vaquinha, tá bom? Então, todas vão iniciar da mesma forma. Eu já fiz aqui uma. Esse aqui vai ser do cachorrinho, tá vendo? Que é a mesma coisa da ursinha. E vou dar início o da vaquinha, tá? Que eu vou usar o tom rosa. Mas eu vou dizer a vocês, ó. Carreira tal é, pra vocês arrematarem o fio, que já vai ser o focinho, tanto da cachorrinha, quanto do ursinho. Carreira tal vai ser tanto da girafa, quanto da vaquinha. Então, vamos começar agora. Vamos iniciar com o anel mágico. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Seis pontos baixos. Vou puxar esse fiozinho aqui, ó. E fechar o anel. Depois vocês dão um nozinho, tá? Vou pegar um guia. Ou um marcador. Depende aí de vocês. E no meu primeiro ponto, vou fazer um aumento. São dois pontos baixos no mesmo espaço. Um. Dois. Novamente, no ponto seguinte. Um. Dois. No próximo ponto. Um. Dois. E assim, vou trabalhar um aumento pra cada ponto de base. Na base, temos seis pontos. Então, vamos fazer seis aumentos. Tô aqui já no meu quinto aumento. Vou pro meu sexto aumento. Pronto. Fiz aqui, seis aumentos. Ficamos com doze pontos baixos. Na segunda carreira. Na terceira carreira, vamos trabalhar um ponto. E um aumento. Novamente, um ponto. E um aumento. E vamos trabalhar assim por toda a carreira, fazendo um ponto e um aumento. São seis repetições. E na carreira de número três, vamos ficar com dezoito pontos baixos. Vou concluir a minha e volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Concluí minha carreirinha, ó. Com dezoito pontos. Se fosse pra fazer o focinho da alcinha ou do cachorrinho com essa cor agora, eu iria fazer a quarta carreira com dezoito pontos baixos e já arremato o fio. Que seria essa aqui, ó. Nessa aqui, eu trabalhei seis pontos, doze, dezoito. E fiz uma carreira de dezoito pontos. E arrematei o fio, prendi com ponto baixíssimo, arrematei o fio e já tá pronto pra bordar e costurar no ursinho ou no cachorrinho, tá? Seria essas carreirinhas aqui. Até a dezoito e faz mais uma. Quarta carreira, você faz também com dezoito pontos. Agora, vamos continuar pra gente fazer essa daqui, tá? Então, vamos trabalhar assim agora. Na carreira anterior, trabalhamos um ponto e um aumento. E nessa próxima carreira, que será a quarta, vamos trabalhar um, dois pontos baixos e um aumento. Novamente, um, dois pontos baixos. Um, dois pontos baixos e um aumento. Vamos trabalhar assim por toda a carreirinha, com dois pontos baixos e um aumento. Fazer seis repetições. E vamos ficar na carreira de número quatro, com vinte e quatro pontos baixos. Então, eu vou concluir minha carreira e volto pra gente continuar. Concluir a minha carreira, tá? Fiquei com vinte e quatro pontos. Essa é a nossa quarta carreira. E vou trabalhar a quinta carreira com vinte e quatro pontos baixos. Então, nessa próxima carreira não vai ter nem aumento e nem diminuição. Vamos trabalhar uma carreira inteira com vinte e quatro pontos. Vou concluir a minha e volto com vocês. Pronto, eu vim nesse concluir aqui, ó, minha quinta carreirinha. Agora eu vou prender com ponto baixíssimo e arrematar o fio com um bom pedaço pra costurar no rostinho da nossa vaquinha. E ficou pronto o focinho da minha vaquinha, que também vai servir pra girafa. Então, se você fizer esse focinho, você vai usar tanto na girafa, tá? E daquele formato que eu falei pra vocês, no cachorrinho e na ursinha. Agora vamos fazer os bordados. Então, minhas, eu vou começar o bordado primeiro pelos olhinhos aqui, ó. Pra fazer esse olhinho fechado aqui, ó. Eu marquei, mas vocês vão precisar marcar, porque eu vou falar pra vocês, então vocês não precisam marcar. Então, é... Os olhinhos vão ficar entre as carreiras nove e dez e dez e onze. Esse aqui, tá? Esse fechadinho. Esse normal aqui é entre as carreiras nove e dez, tá? Pra não se confundir. Então, eu vou entrar aqui, ó, com a linha aqui. E sair nesse primeiro alfinete aqui, nesse vermelho aqui, ó. Vou vir nele. Deixa eu puxar ele um pouquinho pra cima. Pronto. Vou tirar ele agora, que eu já fiz ele. Agora, eu vou vir pra esse branco aqui. E vou sair nesse rosinha aqui, ó. Deixa eu até tirar daqui, ó. Tirou esse e tirou esse. Aí, eu não vou puxar todo, tá? Eu vou vir aqui, ó. Passar aqui por baixo. Do fio. Aí, agora eu puxo. E vou vir no mesmo espaço aqui, ó. E vou sair aqui onde a gente iniciou. Tá, ó. Puxo. E a primeira parte já tá pronta. Tá vendo? Aí, agora eu vou vir nesse ponto aqui. E vou subir pra esse aqui de cima. E agora, eu vou voltar aqui, ó. Aí, se vocês quiserem que eu acho que é melhor, já vem direto pra cá pra fazer o bordado do lado de cá. Então, eu vou fazer isso porque... Não meza tempo, né? Vou sair nesse vermelho. Ó. Agora, eu vou vir aqui, ó. No amarelinho. Vou sair no verdinho. Vou vir aqui, ó. Passo por baixo do fio, ó. E volto no mesmo espaço. Ou você sai aqui, ou você sai aqui. Eu vou fazer aqui diferente. Vou sair nesse da frente. Pra vocês verem os dois jeitos. Vou voltar aqui. Vou sair aqui em cima. No mesmo... Angulozinho, ó. E vou voltar aqui no meio. E vim pra aqui, ó. Pra onde a gente começou pra sair já. Pra arrematar o fio. Que já tá pronto. Gente, a linha que eu tô usando é a linha Amigurumi. Mas aqui vocês podem usar uma linha pra bordado mesmo. Pode usar a Ani, Cleia. Entre outras linhas, tá? Ó, como ficou o nosso bordadozinho. Agora, vamos fazer o bordadozinho do focinho, tá? O mesmo bordado do focinho. Da... A primeira parte, né? Da... Da ossinha vai ser a mesma do cachorrinho. Só que o cachorrinho vai ter outro detalhezinho. Mas eu vou explicar pra vocês tudo direitinho, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Na minha segunda carreira. De trás pra frente. Ó. Entre a carreira um e dois. Vou passar o fio. E vou entrar aqui, ó. Na carreira. Entre a carreira aqui. Três e quatro. E já vou sair, ó. De lado do ponto seguinte. Pra não perder tempo. Aí, volto aqui pra... Pra o início, né? A anidade saiu. E venho aqui, ó. Pro ponto seguinte, ó. Vamos usar cinco... Vamos fazer cinco entradas, tá? Já tenho três. Volto aqui pro início. E venho já pro ponto seguinte. Aí, eu volto aqui pro início. Eu vou vir pra cá, pro lado de cá. Porque, tá... Se eu for pro outro lado, vai ficar meio tronche. Então, eu vou vir pra cá. E vou sair aqui, ó. São cinco entradas. Pronto. Fiz aqui as cinco entradas. Aí, vou voltar aqui, ó. No primeiro ponto. E vou começar a completar pra fechar aqui, ó. Então, eu vou ficar vindo aqui e indo ponto a ponto, ó. Primeiro. Vou aqui pro segundo. Vai bordando, meninas. E vai ajeitando, tá? Pra não ficar troncho. Aqui, ó. Próximo. Sempre voltando pro mesmo espaço aqui embaixo. Novamente. E vocês vão fazer isso até pra encher. Eu, geralmente, eu faço só duas passadas. Deixa eu tirar essa pontinha aqui. Do nozinho. Pronto. Depois que eu faço isso, aí eu venho aqui, ó. No primeiro ponto. Volto aqui pro último. Dá uma puxadinha. Volto de novo pro primeiro ponto. Isso já vou fazendo e organizando, tá? E volto aqui. Pro segundo ponto. Depois você vai organizando assim, ó. Ele fica bem fechadinho. Fechadinho. Depois que eu fizer isso, tá? Pra fazer essa parte aqui da... Da... Da alcinha. Eu vou introduzir a agulha aqui. E sair aqui. Só uma passada mesmo. E arremata o fio. Do cachorrinho eu tenho que fazer menor. Então, do cachorrinho eu vou vir aqui. No meio. Vou voltar no início. Da alcinha seria do mesmo jeito, só que mais embaixo, tá? Aí vou pular aqui, ó. Uma, duas, aqui entre a carreira dois e três. Eu vou sair com o fio aqui, ó. Vou voltar aqui pro meio. E vou fazer do mesmo jeito aqui do lado de cá. Vou contar uma, duas entre a terceira e a segunda. Luzir o fio. E voltar aqui pro meio. E já tá feita a boquinha do cachorrinho. Então, o bordado da alcinha e do cachorrinho é bem parecida. Diferente aqui do alcinha maior aqui. A do cachorrinho não, tá? Eles ficam bem parecidas. Esse aqui foi o bordado do focinho. Do cachorrinho com a alcinha. Agora eu vou ensinar vocês a da vaquinha e da girafa. Que é simples demais. O da girafinha eu vou usar um tom verde, tá? Também amigurumi. E vou fazer da seguinte forma. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó. Pra sair aqui no focinho. Vou sair entre as carreiras. Deixa eu tá aqui. Uma, duas, três. Entre as carreiras quatro. Três e quatro. E vou trabalhar assim. Vou vir aqui. Tá vendo? Tem um, dois pontinhos. Três, no caso, separação. Dois buraquinhos. Olha como é simples. Vou vir aqui no ponto seguinte. E tá pronto. O bordadozinho do focinho. Super, super simples. Deixa eu sair aqui em outro local. Fica melhor. O bordadozinho da girafinha. E o da vaquinha do mesmo jeitinho, gente. Eu só vou fazer ela depois, né? Depois de posturar ela pra ficar no cantinho certo. Então, ó. Simples demais. Não tem o que fazer. O bordadozinho. Arremata o fio. E tá pronto. Tá? Simples de fazer os bordadozinhos. Agora eu vou fazer o canto do olho. Daqui da girafinha. Que é o mesmo canto do olho da vaquinha. Tá bom? Então, eu vou fazer aqui. Então, meninas. Já fiz um lado aqui do olhinho. Já saí aqui em cima, ó. Pra fazer o segundo lado. E vou sair aqui embaixo, ó. E vou sair em qualquer parte da cabeça. E ficou pronto. O cantinho do olho da nossa girafa. Agora vamos fazer a manchinha do rostinho da vaquinha. Tá? Esse mesmo bordado a gente vai fazer na vaquinha, tá bom? Então, meninas. Antes de vocês começarem a cabecinha da vaquinha. Eu aconselho que vocês façam a mancha, tá? Antes. Porque vai precisar colocar ela junto com o olho. Pra poder fechar a cabeça. Então. A gente vai começar aqui, né? Com o anel mágico. E vai trabalhar seis pontos aqui. Mas antes de começar. Eu quero mostrar pra vocês. Que eu vou trabalhar com a agulha. Dois e meio. E a linha amigurumi. Por quê? Porque essa partezinha aqui, ó. Do meu olhinho. É muito pequena. Então. Se eu colocar uma linha mais grossa. Ela não vai colocar a trava de segurança. Até a trava. Eu tô colocando ao contrário. Pra poder encaixar. Ó. Como eu coloquei a trava. Porque fica muito grosso. São duas linhas. Duas camadas. Então. Vai ficar muito grosso. Até a trava. Eu coloquei ao contrário. Pra poder encaixar. Tá? Então. Vamos começar aqui. Vamos trabalhar seis pontos baixos dentro do anel. Já tenho um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos. E seis pontos baixos aqui. Vou puxar aqui. Fechar o anel. Tá? Tá? Vou pegar o meu guia. Passar aqui. E na segunda carreirinha. Vou trabalhar dois pontos baixos pra cada ponto de base. No caso. Seis aumentos. Tá? Ó. Um. Dois. Dois. No ponto seguinte. Um. Dois. E vou fazer assim por toda a minha carreirinha. Ficando com doze pontos baixos. Eu vou concluir a minha e volto com vocês. Concluí aqui a minha segunda carreira. Fiquei com doze pontos baixos. E agora vamos começar a nossa terceira carreira. Então, prestar bastante atenção, tá? Pra não ficar dúvidas. Então, meu primeiro ponto. Eu vou fazer um ponto baixo. No ponto seguinte. Eu vou fazer um aumento. De meio ponto alto. Então, eu vou dar uma laçada no fio. Vou introduzir a agulha. Vou puxar o fio. E puxar pros três. Novamente, no mesmo espaço. Um aumento. De meio ponto alto. Fiz aqui meu aumento. No ponto seguinte. Vou dar uma laçada no fio. Vou introduzir a agulha. E fazer um ponto alto. Novamente. No mesmo espaço. Mais um ponto alto. Então, esse aqui é um aumento de ponto alto. Agora, no ponto seguinte. Vou fazer um aumento de meio ponto alto. Então, são dois pontos no mesmo espaço. E agora, um ponto baixo. E no ponto seguinte, um ponto baixo. São dois pontos baixos. E agora, eu vou fazer um aumento. De meio ponto alto. Mais um ponto alto. No mesmo espaço, tá? Um aumento de meio ponto alto. Dois aumentos de ponto alto. Então, vamos lá. Um. Aí, no ponto seguinte, mais um. Então, dois pontos altos no mesmo espaço. Um meio ponto alto. E pra finalizar, dois pontos baixos. Um. No ponto seguinte, dois. E ficou pronta a nossa manchinha. Agora, eu vou prender aqui com um ponto baixíssimo. E arrematar o fio com um pedaço pra costurar. Agora, o olhinho, vocês colocam aonde vocês acharem melhor, tá? Eu coloquei esse primeiro aqui, entre a carreira, deixa eu ver aqui, um, dois. Entre a carreira dois e três, tá? Na, deixa eu ver aqui. Vou ter aqui, ó. Pertinho da emenda, tá? Esse aqui, pertinho da emenda. Esse outro, eu vou colocar mais pra cá. Pra mancha ficar diferente. E vocês colocam, entre a carreira dois e três, no local que vocês acharem que fica melhor. Tá bom? Agora, eu vou aqui, ó. Pegar o focinho. Tá? Porque ainda não sei o espaço que eu vou dar de um olhinho pro outro. Sei que vai ser na carreira nove, entre as carreiras nove e dez, tá? No caso aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Tá? Aqui, vai ser nessa carreira aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Deixa eu ver quantos pontos foi de espaço. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Coloquem dez pontos de espaço, de um olhinho pro outro, tá? Coloca o olhinho. Ó, como eu falei pra vocês, ó como fica pequenininho. Porque são duas camadas de crochê. Então, eu coloco ao contrário. Tá vendo? Isso. Não influencia em nada não, tá? Ele encaixa direitinho. Normal. Pronto. Agora, eu vou posicionar aqui e fazer a minha costura. Então, eu vou costurar e volto pra mostrar pra vocês ela já prontinha. Agora, meninas, vamos trabalhar, tá? O chifrezinho, a orelhinha e a orelha interna da nossa vaquinha. Então, já adiantei aqui, tá? A primeira carreira eu fiz um nel mágico, seis pontos baixos. E a segunda carreira eu trabalhei seis pontos baixos. A agulha que eu tô usando é a dois e meio, mas a lista de material fica no início do vídeo agora. E na descrição, como sempre, eu vou colocando, tá? Então, a nossa terceira carreira, a gente vai trabalhar um ponto baixo. E um aumento. Novamente, no ponto seguinte, um ponto baixo. E um aumento. Um ponto baixo pra finalizar. E um aumento. Trabalhamos essa sequência por três vezes, tá? Com ponto baixo e um aumento. E ficamos com um total de nove pontos baixos. Na terceira carreira, né? Agora, eu vou prender no ponto seguinte, com um ponto baixíssimo. Tá? E vou arrematar o fio com um pedacinho pra costurar. Não precisa ser muito grande, não, tá? Porque a costura é pouquíssima. E ficou pronto o nosso chifre. Geralmente, eu faço isso. E ficou pronto o chifre. Agora, vamos por a parte interna, tá? Que é essa rosinha aqui da orelha. Então, a parte interna da orelha não tem muita coisa, não, tá, gente? É um anel mágico. E seis pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis pontos baixos. Agora, eu fecho. Tá? Venho aqui no meu primeiro ponto. E prendo com ponto baixíssimo. Pode cortar pequenininho, porque essa parte aqui eu colei. A não ser que você queira costurar, né? Aí, eu vou prender aqui, é dar um nozinho entre a parte do meio. E arremato o fio. Depois, é só colar na orelhinha. Tá vendo? Agora, vamos pra fazer a orelha. A orelha, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Vamos fazer um anel mágico. Trabalhar seis pontos aqui dentro. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. E seis. A orelhinha já é com a agulha número três, tá? Vou puxar aqui, fechar o anel. Dá um nozinho aqui, ó. Então, meninas, se vocês estiverem gostando da aula, já deixa aqui teu like pra ajudar no crescimento do canal. E se você não é inscrito, seja bem-vindo ao Artes em Linha, tá? Se inscreve aqui, ativa o sininho pra conferir essa e outros receitos que ainda estão por vir aqui pro canal, tá? Fiz aqui meus seis pontos baixos, vou passar o meu guia, pra quem tem marcador usa o marcador, quem não tem usa o guia, tá? E pra cada ponto de base, que são seis, vou fazer um aumento. Então, a segunda carreira, vamos ficar com doze pontos baixos. Então, eu vou concluir aqui a minha carreirinha e volto pra gente continuar. Conclui a minha segunda carreirinha com doze pontos. E vou fazer uma sequência, tá? De três carreiras. No caso, eu vou trabalhar a carreira de número três, a carreira de número quatro e a carreira de número cinco. Com doze pontos baixos cada carreirinha. Então, eu vou fazer aqui a minha sequência e volto pra gente continuar. Conclui as minhas carreirinhas, tá? Trabalhei até a carreira de número cinco. E agora, vamos fazer a carreira de número seis e vamos trabalhar nela seis diminuições. Temos doze pontos, vamos trabalhar seis diminuições. Então, eu vou fazer aqui minhas seis diminuições e eu volto pra gente continuar. Fiz aqui minhas seis diminuições. Agora, eu vou prender com ponto baixíssimo. E arrematar o fio com um pedacinho pra costurar. Não precisa ser muito grande, não, tá? E ficou pronta a orelhinha. A gente vai costurar, tá? Nas carreirinhas. Vou falar agora pras carreirinhas. Ó, pra costurar o chifrinho, vocês vão costurar entre as carreiras. Um, dois, três e quatro. Dois, três e quatro o chifre. E a orelhinha entre as carreiras seis e sete, tá bom? Então, você vai posicionar aqui, ó. E vai fazer a costura. Por último, você cola o chifrinho. Eu vou costurar a minha e volto pra mostrar pra vocês. Então, meninas, concluí a vaquinha. Tá? Fiz a costura. Tá? Esse trabalho, vou falar pra vocês aqui. Vocês podem fazer chaveiro. Vocês podem fazer lembrancinha de maternidade. Fica a critério de vocês. Podem fazer... Desculpa, eu bati aqui sem querer. Pode fazer o corpinho. Que mais pra frente eu vou fazer o corpinho pra vocês. Pra fazer um mini urso, tá? Já tenho três prontos. Agora eu vou concluir a girafinha pra finalizar a aula. Agora, meninas, vamos fazer as orelhinhas e o chifrezinho da girafa, tá? Vou pegar o fio aqui. A agulha continua sendo a três. Vou fazer o anel mágico. E vou trabalhar dentro do anel seis pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos baixos. Vou fechar o anel. Vou pegar o meu guia. Vou passar ele aqui e vou trabalhar mais seis pontos baixos. Então, minha segunda carreira, vou ter seis pontos baixos. Vou fazer aqui a minha segunda carreira e volto pra gente continuar. Concluí aqui a minha segunda carreira. Vamos já iniciar aqui a nossa terceira carreira. Onde a gente vai estar trabalhando. Dois pontos baixos pra cada ponto de base. A nossa base tem os seis pontos baixos. Então, vamos ficar com doze pontos baixos na terceira carreira. Dois pontos baixos pra cada ponto. Vou concluir a minha carreira e volto pra gente continuar. Concluí a minha terceira carreira. Vou fazer a minha quarta carreira com doze pontos baixos também. Então, a quarta carreira nem vai ter aumento nem diminuições. Vamos trabalhar doze pontos baixos nela. Concluí aqui a minha quarta carreira. Vamos já iniciar a nossa quinta carreira. Onde a gente vai estar trabalhando. Um ponto baixo. E um aumento. Novamente, um ponto baixo. E um aumento. Vamos fazer isso por toda a carreirinha. Onde vamos ficar com dezoito pontos baixos. Então, vou concluir minha carreira e volto pra gente continuar. Concluí aqui a minha quinta carreira. Agora, vamos iniciar nossa sexta carreira. Onde a gente vai trabalhar dezoito pontos baixos. Nem vai ter aumento e nem diminuição. Vou fazer dezoito pontos baixos. E na sétima carreira também vou trabalhar dezoito pontos baixos. Vou fazer essas duas carreirinhas e volto pra gente continuar. Concluí a minha sequência. Agora, eu vou trabalhar a carreira de número oito. Com um ponto baixo. E uma diminuição. Novamente, um ponto baixo. E uma diminuição. Vou fazer isso por toda a minha carreira. E vamos ficar aqui com doze pontos baixos. Concluí a minha carreira de número oito. Agora, vamos fazer a carreira de número nove. E vamos trabalhar aqui seis diminuições. E vamos ficar com seis pontos. Então, vou fazer minha carreirinha. E volto pra gente finalizar. Pronto, meninas. Prendi com ponto baixíssimo, né? Prendi o fio, arrematei. Tá? Ficou pronta a nossa orelhinha. Agora, vamos fazer o chifre. Pra fazer o chifre, vamos iniciar também com o anel mágico. Seis pontos baixos. Dois, três. Dois, quatro, cinco, e seis pontos baixos. Fecho o anel. Pego o guia, passo aqui. E agora, eu vou trabalhar dois pontos baixos pra cada ponto de base. E na segunda carreira, vamos ficar com doze pontos baixos. Então, eu vou concluir minha carreira. E volto pra gente continuar. Concluí a minha segunda carreira, né? Ficou com doze pontos baixos. E já fiz aqui minha terceira carreira, que é com doze pontos baixos. Nem tem aumento e nem tem diminuição. E a minha quarta carreira, vamos fazer seis diminuições. Tá? Que a gente vai fechar essa bolinha. Vou fazer aqui minhas seis diminuições. Vou prender com ponto baixíssimo e arrematar o fio pra gente trocar de cor. Tá bom? Então, vou fazer essa parte e volto pra gente continuar. Pronto, meninas. Já arrematei o fio, tá? Já coloquei até um pouquinho de enchimento aqui. E agora, eu vou prender o fio aqui, ó. O primeiro ponto. O amarelo. Deixa eu apertar ele aqui e colocar esse fio pra dentro. E agora, eu vou trabalhar aqui uma correntinha no ponto seguinte, um ponto baixo. E vou fazer aqui seis pontos baixos. Essa aqui é a nossa quinta carreirinha. Então, depois que eu terminar a quinta carreirinha, eu vou trabalhar a sexta, a sétima e a oitava com seis pontos baixos cada carreirinha. Vou prender com ponto baixíssimo e arrematar o fio. Então, eu vou concluir aqui a minha carreira, tá? Deixa eu dar logo início aqui a segunda carreira com a cor amarela. Nessa correntinha aqui, ó, que a gente fez, é nela que a gente faz o primeiro ponto. E começa a trabalhar um ponto pra cada ponto de base. Então, eu vou concluir aqui, trabalhar até a carreira oito e volto pra gente continuar. Então, meninas, concluir, tá? Aqui. O chifrinho e a orelhinha. Vamos começar a costurar o chifrinho a partir da segunda carreirinha, tá? E a orelhinha a partir da sexta carreirinha, tá bom? Então, eu vou fazer a costura dos dois aqui e volto pra mostrar já finalizado. Então, meninas, concluí aqui, ó, a girafinha, tá? Mais um bichinho finalizado. Então, meninas, mais uma aula concluída, tá? Fizemos esses chaveirinhos que podem servir como chaveiro, pode servir como lembrancinha pra maternidade. Vocês podem criar outros bichinhos fora esse, tá? Fazendo as modificações com uma cabeça só, ó. Eu fiz quatro bichinhos, mudando só a orelha e acrescentando chifrinho, mancha, entendeu? O focinho com um modelo, no caso, dois modelos aqui, eu fiz dois tipos de bichinho, tá bom? Então, fica de criatividade de vocês fazerem o que achar melhor. Então, vocês podem fazer um corpinho, fazer um mini bichinho, entendeu? E espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se gostou, já deixa teu like aqui embaixo no vídeo, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal do Arte Zeninha, que será muito bem-vindo. Então, até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri